Olá, está começando Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Confira os assuntos que são destaques no programa desta semana. Justiça Gaúcha atingiu marca de 5 milhões de processos eletrônicos. Confira como será a agenda da Semana da Justiça pela Paz em Casa. Homenagem especial das magistradas gaúchas pelo Dia Internacional da Mulher. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. O sistema Eproc da Justiça Estadual Gaúcha atingiu a marca de 5 milhões de processos eletrônicos cadastrados. O número se refere ao acervo total entre causas ativas e inativas. O Eproc permite o envio dos atos processuais pela internet e sem o uso de papel. Hoje, todas as ações já ingressam de forma digital. Tramitam atualmente cerca de 5,5 milhões de processos na Justiça Gaúcha. E 58% deles já são eletrônicos. Esta marca de 5 milhões de processos tramitando no Eproc é uma marca muito significativa e muito importante para o Poder Judiciário no momento que demonstra o atingimento de uma marca de 50% de processos já julgados e já concluídos, baixados no Eproc de forma totalmente eletrônica. O que demonstra a robustez e a celeridade que o sistema e esta ferramenta transmite à área judicial, aos operadores de direito e, por fim, entregando um serviço mais rápido, que é o objetivo da prestação jurisdicional. O Eproc foi cedido gratuitamente e possui desenvolvimento colaborativo entre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O programa de virtualização faz parte do planejamento estratégico do TJRS. Além dos avanços na plataforma, o projeto de digitalização em larga escala que está em andamento, agiliza ainda mais a conversão de processos físicos para digitais. A previsão é que o Judiciário Gaúcho se torne 100% digital ainda este ano. Os próximos passos do projeto do Eproc passam pela transformação de processos digitais do ETMES, que é o sistema eletrônico que atende aos juizados especiais cíveis e fazendários, em busca da unificação em torno da ferramenta do Eproc, para que todos os processos possam tramitar eletronicamente em uma única ferramenta, o que também aumenta a produtividade dos servidores e dos operadores do direito de uma forma completa. Por outro lado, o Eproc também está em fase de desenvolvimento para ser adequado à plataforma digital do Poder Judiciário, que faz parte do programa da Justiça 4.0. O Juizado do Torcedor e Grandes Eventos de Porto Alegre realizou nove audiências no dia do último Clássico Grenal. O jogo acabou não ocorrendo, por conta de um ataque que a delegação gremista sofreu no deslocamento do ônibus até o estádio Beira Rio. Foi aqui na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, próximo ao estádio Beira Rio, em Porto Alegre, que o ônibus do Grêmio foi atacado por torcedores do Internacional. O primeiro Clássico Grenal da temporada de 2022 do Campeonato Gauchão estava previsto para acontecer no sábado, dia 26 de fevereiro, às 19h. Pela primeira vez na história, o jogo foi adiado pela violência de torcedores. A partida foi remarcada para o dia 9 de março. As câmeras de segurança da EPTC registraram o momento em que o ônibus com a delegação gremista se aproximava do estádio e foi atacado por torcedores do Internacional. Dois homens foram identificados como suspeitos através das imagens. Eles chegaram a ser detidos, mas foram liberados por falta de provas para a prisão em flagrante. Agora a polícia segue as investigações para identificar os responsáveis pelo ataque. E o juizado do torcedor e grandes eventos do TJRS está acompanhando o caso. Infelizmente tivemos esta triste experiência no último Grenal que eu espero que seja bastante compreendida pelos torcedores no sentido de se conscientizar de que a gente pode brincar, a gente pode se emocionar a gente pode inclusive até mesmo rivalizar com os torcedores adversários. Paralelo a este episódio, o JTGE atendeu mais nove ocorrências durante o plantão do Grenal. Foi registrado um desacato à autoridade e o restante dos casos foi posse de drogas identificadas nas revistas durante a entrada dos torcedores no estádio. O desacato foi feito em uma transação penal e as posses de drogas em alguns casos foi feita transação penal e outros vai ser feita denúncia para o processo criminal. E vamos agora para um breve intervalo a seguir. Confira a programação da Semana da Justiça pela Paz em Carga. Já voltamos. Precatório é uma ordem de pagamento expedida pelo Judiciário para cobrar dívidas de municípios, estados, união, autarquias ou fundações públicas com os cidadãos. Está previsto expressamente na Constituição Federal. A expedição só ocorre após a decisão final do processo, quando se esgotam todos os recursos cabíveis. O pagamento respeita rigorosamente a ordem cronológica de ingresso. A fila é única, controlada eletronicamente, sem chance de quebra desta ordem. Existem duas naturezas de precatórios, os alimentares e os comuns. Os alimentares têm preferência no pagamento, pois são resultado de processos envolvendo salários, proventos, pensões e benefícios previdenciários, que garantem o sustento da pessoa. Fique atento, porque a posição do seu precatório na fila pode mudar diariamente, à medida que os pagamentos são feitos. Saiba mais no site do TJRS. A 20ª Semana da Justiça pela Paz em Casa acontece entre os dias 7 e 11 de março, com atividades em todas as comarcas do Estado. A campanha é promovida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, através da Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica do Judiciário Gaúcho. A Semana da Justiça pela Paz em Casa é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e acontece em todos os tribunais do país. A ideia é acelerar o julgamento de processos de violência doméstica e casos de feminicídio. Entre as atividades são realizados mutirões de audiências, além de palestras, exposições de arte, debates sobre o universo da Lei Maria da Penha e ações que visam o enfrentamento da violência contra a mulher. É uma semana importantíssima, como todos os anos, nós temos essa semana de proteção à família. E todos os anos o CNJ nos traz algumas proposições que nós aqui na Coordidoria encaminhamos, reencaminhamos a todas as comarcas do Estado. E a Coordidoria, obviamente, vai acompanhar essa semana e vai dar todo o apoio necessário para que se tenha uma semana efetivamente de sucesso. As Semanas da Justiça pela Paz em Casa, elas acontecem três vezes ao ano, em março, agosto e novembro. E além desse esforço de julgamento e de concentração de audiências, e ela também, como eu disse, ela serve para conscientização. Então, nas comarcas, são feitas diversas ações planejadas pelos próprios juízes da comarca, junto com as redes de proteção dos seus municípios. Atuações pontuais, normalmente são feitas palestras ou são feitas ações em universidades ou em escolas, todas visando a conscientização. No Rio Grande do Sul, a programação inicia em 8 de março. Data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. A Cevide promove um colóquio entre magistrados e a academia, abordando o tema sobre o discurso de gênero nas decisões judiciais. O evento online é transmitido pelo canal do TJRS no YouTube. Também acontecem atividades dentro do projeto Borboleta, com a realização de audiências de acolhimento e de instrução e julgamento, encontros dos grupos reflexivo e de gênero, palestras e debates e a exposição de trabalhos de arte elaborados pelas vítimas. Pretendemos fazer, juntamente com todas as comarcas, temos hoje ainda nove varas específicas de violência doméstica, vamos ter mais quatro, que ainda já foi aprovado pela Oga Especial e vamos encaminhar à Assembleia Legislativa. E não só nessas varas de violência doméstica, mas também em todas as comarcas, tanto as iniciais, intermediárias e finais, vão promover várias ações, palestras, audiências de conciliação, de conscientização de toda a comunidade em si para prevenir a violência doméstica. Passo Fundo vai ter um debate grande na universidade, com a presença do juiz, em Rio Grande vão ter várias ações, inclusive no shopping, o shopping de Rio Grande está recebendo a nossa exposição Agora ou na Hora da Sua Morte, que é uma exposição que conscientiza com relação às mortes por violência doméstica e a magistrada da vara de violência doméstica vai falar nesse dia, vai expor. Isso são feitas várias ações em diversas comarcas nesse dia. A SEVID, que é a Coordenadoria Estadual, ela entra em contato com os magistrados incentivando que eles façam essas ações pontuais. A Semana da Justiça pela Paz em Casa faz parte da política do Judiciário Nacional implementada pelo CNJ. Foi proposta em janeiro de 2015 para incentivar a reflexão sobre as causas da violência de gênero em busca de mudanças sociais e culturais efetivas que combatam os crimes contra a mulher. O TJRS atua para coibir os índices de violência de gênero e garantir a proteção das vítimas. Pensando nisso, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar elaborou um guia para orientar as mulheres sobre como procurar ajuda e garantir os seus direitos. Se alguém disser para vocês que vocês estão sofrendo violência, acreditem. Se alguém alertar vocês de que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa estranha, acreditem. Não mintam para vocês mesmas e não mintam para os outros. Não omitam, não omitam dos outros. Porque assim, ó, não vai parar. Só foi essa vez porque ele chegou porque estava acessado. Não foi só essa vez porque ele estava acessado. Não foi porque ele bebeu. Ele vai continuar fazendo. A violência letal contra as mulheres cresceu em 0,7% durante 2020 em relação ao ano anterior. 81,5% foram mortas por companheiros ou ex-companheiros, segundo dados do último Anuário de Segurança Pública. A pesquisa aponta ainda que mais de 230 mil mulheres denunciaram casos de violência em 26 estados do país. E o número de medidas protetivas de urgência concedidas cresceu em 3,6% neste período marcado pela pandemia de Covid-19. Para combater este cenário, o TJRS vem desenvolvendo uma série de ações. Uma delas é o Guia de Acesso às Vítimas de Violência Doméstica e Familiar. Esse Guia de Acesso aos Serviços que é fornecido às Vítimas de Violência Doméstica, ele surgiu aqui em Porto Alegre, no primeiro Juizado de Violência Doméstica da capital. É uma ideia da doutora Madiele Franz Machado, juíza da violência doméstica aqui de Porto Alegre há muitos anos. E ele tem como objetivo uniformizar as informações disponíveis para as vítimas, para que elas possam ter na mão todas as informações necessárias para acessar esses primeiros serviços que são necessários quando ela busca ajuda. O material foi criado pela Cevide e está disponível em formato online. O conteúdo esclarece os procedimentos que devem ser adotados em caso de violência contra a mulher. Mostra o passo a passo sobre como agir se a violência estiver acontecendo ou caso já tenha ocorrido. Orienta como fazer o registro de ocorrência policial e solicitar medidas protetivas de urgência. O Guia de Acesso também divulga os contatos do grupo de acolhimento e das instituições que fazem parte da rede de proteção. Traz todas as informações necessárias para romper o ciclo de violência e fazer valer os direitos das mulheres. Aquela mulher que é intimada do deferimento de uma medida protetiva, mesmo durante o plantão, ela vai receber esse Guia de Acesso aos Serviços e vai saber onde buscar ajuda, onde ela pode ter acesso a programas que auxiliem ela a romper com o ciclo de violência, quais são os números da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Juizado da Violência Doméstica. Tudo vai chegar na mão dela ou de forma física, quando ela não tiver o número de WhatsApp ou um e-mail disponível, ou de forma virtual, pelo WhatsApp, quando ela disponibilizou esse telefone na ocorrência policial. Essas mulheres peçam as medidas protetivas. Essas medidas protetivas podem salvar a vida de uma mulher e ela tendo acesso a essa informação, sabendo como ela pedir essa medida protetiva, ela pode realmente resguardar a sua vida. Então, sobre esse aspecto, é essencial esse guia e é muito importante que todo mundo tenha acesso à informação. Embora o mês de março seja dedicado às mulheres, o TJRS atua o ano todo para combater a violência de gênero e fazer valer os nossos direitos. Em entrevista para o Justiça Gaúcha, a juíza corrigedora Thaís Coulal de Barros fala sobre alguns dos principais projetos e ações desenvolvidos pelo SEVIDE. O Respeito às Gurias é um projeto muito importante porque a violência doméstica ocorre em todas as camadas sociais. E o rádio, ainda hoje, é um meio de comunicação que atinge as camadas mais populares. Então, através do Respeito às Gurias, nós conseguimos atingir um público enorme e as mulheres conseguem reconhecer situações de violência e se dar conta da situação que elas estão vivendo ou ouvindo os áudios das outras vítimas. É muito importante os projetos que tratam da conscientização e da prevenção e esse é o objetivo do Respeito às Gurias. E, ao mesmo tempo, nós tivemos um resultado que nós não esperávamos no Respeito às Gurias, que são as vítimas que participaram, relatando as suas histórias verídicas. Essas vítimas se sentiram empoderadas e se sentiram muito felizes de conseguir romper com o ciclo de violência e auxiliar outras mulheres. É muito importante que os tribunais aproveitem o que é feito nos outros tribunais, os projetos que são bem-sucedidos. O Mãos Empenhadas é um projeto que tem um resultado muito bom, muito grande. Nós, do Tribunal de Justiça, ficamos muito felizes de poder replicar esse projeto aqui no Rio Grande do Sul e de lançar ele numa feira do tamanho da sua beleza. Eventos como esse da Cocevide são muito importantes por isso, porque os tribunais têm a oportunidade de apresentar aos outros tribunais os seus projetos, os seus projetos bem-sucedidos, e isso ser replicado em todo o país. O Sarau Capitu é a leitura de diversos livros, iniciando pelo Dom Casmurro, mas são feitas também leituras de livros mais atuais relacionados à violência doméstica. É feito algum tipo de dramaturgia, também tem música. É um sarau, uma obra de arte onde se discute a violência através da literatura. Porque a gente entende que é muito importante mudar a cultura, educar esses adolescentes para que eles não cresçam no meio da violência doméstica, não cresçam normalizando relações de ciúme, relações abusivas. Então, a ideia é trabalhar junto com a Secretaria de Educação, já estamos nessa parceria, e trazer o Sarau Capitu e Outras Mulheres gravado para dentro das escolas, fechando com as aulas de literatura, fechando com o ensino da igualdade, e da não violência para os nossos adolescentes. O objetivo das pesquisas é possibilitar que sejam criadas políticas públicas embasadas nos dados e embasado no que realmente precisa. Nós não podemos agir de forma aleatória. É importante que a gente saiba o que acontece para tomar as atitudes corretas. A primeira pesquisa é a pesquisa relativa aos grupos reflexivos de gênero. Ela já está terminada. Nós temos no Estado 45 comarcas que têm grupos reflexivos de gênero, trabalhando com ofensor e diminuindo a reincidência. O objetivo é que a gente espalhe os grupos reflexivos para todas as comarcas do nosso Estado. Para isso, nós fizemos essa pesquisa para descobrir quais são as carências, o que as comarcas precisam para implantar efetivamente esses grupos reflexivos de gênero, e assim a coordenadoria estadual poder auxiliar de forma individual cada comarca e cada magistrado a implantar os grupos reflexivos nas suas comarcas. A segunda pesquisa é a pesquisa do perfil do feminicida. Ela tem como objetivo verificar o perfil dos autores de feminicídio tentado e consumado. Nós usamos os dados, nós temos uma vara especializada em feminicídio em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, e nós pesquisamos todos os processos desta vara para traçar um perfil. O objetivo das pesquisas é fomentar políticas que hajam na prevenção dos crimes e também evitando a reincidência. Nós acreditamos que o trabalho embasado em dados e em dados científicos é mais efetivo do que um trabalho aleatório. Por isso que essas pesquisas são tão importantes. Além desses projetos que nós tratamos primeiramente, que são projetos que tratam da prevenção e da conscientização, são projetos extrajudiciais, nós também fizemos projetos na área judicial e o principal deles é o guia de informação às vítimas. Esse guia é enviado para as vítimas de violência doméstica quando elas são intimadas do deferimento ou indeferimento de medidas. Ele é um guia que já consta todos os serviços a que essas vítimas podem ter acesso e as formas delas continuarem, delas pedirem uma prorrogação de medida protetiva ou delas entrarem em contato com o judiciário. Por quê? Porque isso facilita a vida da vítima. Ela vai ter na sua mão a forma de acessar todos os serviços de rede e o poder judiciário no momento que ela quiser, sem ter que buscar isso no cartório ou na vara. Então, também auxilia o serviço da vara judicial, além de, principalmente, auxiliar as vítimas. Nós temos a Semana da Justiça pela Paz em Casa, onde todas as comarcas estão num esforço concentrado de realização de audiências, de julgamento de processos e também de outras atividades. Nós temos lives sendo feitas, temos palestras nas comarcas, algumas estão lançando grupos reflexivos de gênero, tudo isso dentro deste período. Essas são algumas iniciativas que nós tivemos na coordenadoria, que foram destacadas no dia de hoje, mas o trabalho da coordenadoria vai muito além. A gente participa, junto com a RS Seguro, de diversas atividades de conscientização na rua. Nós fizemos lives de divulgação. São feitas diversas ações durante o ano, mas foram destacadas algumas para trazer no dia de hoje. 2022 é um ano histórico para o Judiciário Gaúcho. Pela primeira vez, em quase 150 anos de trajetória, uma mulher está presidindo a Justiça do Rio Grande do Sul. Mas, além da desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, muitas mulheres atuam em diversos setores do Judiciário Gaúcho, visando prestar o melhor serviço para a sociedade. O dia 8 de março marca a luta feminina pela igualdade de direitos. Na carreira da magistratura, as mulheres ingressaram em 1981. Mas foi somente em 2009 que a primeira mulher foi eleita para um cargo na administração do tribunal. Desde então, o número de magistradas é cada vez mais crescente. Atualmente, as mulheres representam quase 59% de magistrados e servidores que atuam no Judiciário Gaúcho. O TJRS homenageia todas aquelas que são fundamentais para que a justiça prevaleça e a cidadania seja respeitada. É com imensa satisfação que eu venho me dirigir de forma especial às mulheres, a todas as mulheres. Essas guerreiras, batalhadoras, vencedoras, que no dia a dia enfrentam muitas barreiras, mas que sobrepõem-se a todas elas. Eu venho desejar um feliz dia da mulher. Eu venho desejar felizes dias, novas épocas, novos tempos, tempos diferentes, em que não precisemos de tanto esforço para nos afirmarmos frente à sociedade. Nós viemos de uma longa luta e ela se acena que ainda se prorrogará por bastante tempo, mas as vitórias registradas são muitas. A representatividade da mulher no Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul teve início em 1973, quando a doutora Maria Berenice Dias ingressou, através de concurso público, como juíza de direito. Depois dela, outras mulheres também adentraram no tribunal da mesma forma, bem como representantes do Ministério Público e da Advocacia, através do Quinto Constitucional. Na administração do tribunal, a primeira mulher a exercer como terceira vice-presidente foi a desembargadora Lise Helena Ribeiro. E, na presidência, agora em 2022, foi a desembargadora Iris Helena Nogueira. Com isso, a gente observa que outras mulheres também poderão adentrar na administração e participar, exercendo o cargo máximo do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. Sucesso a todas elas. Nós sabemos que as mulheres têm diversas tarefas. Elas não vão se desincumbindo das suas tarefas, dos seus desafios. Ao contrário, elas vão agregando cada vez mais. À medida que elas vão amadurecendo, elas vão agregando mais funções. Então, a possibilidade de desempenhar essas funções num ambiente de acolhimento, num ambiente de respeito das suas individualidades, de respeito à condição feminina e tudo mais, é extremamente bacana de se ver. Para todas as mulheres, em todas as funções, para as mulheres que estão nos ouvindo, e que não são do Poder Judiciário, não integram o Poder Judiciário, mas também a elas, queria desejar um mês de março de bastante reflexão e de alegria pela condição de mulheres e pela condição feminina que nós trazemos conosco. Nesse ano, o Dia das Mulheres tem um significado diferente para o Poder Judiciário gaúcho, pois temos à frente, como nossa presidente, a desbagadora Iris Helena Medeiros Nogueira. Isso também retrata a situação que hoje já temos nas comarcas, onde a maioria das chefias é liderada pelas mulheres. Por isso, eu também me sinto muito honrada de ser a representante feminina na coordenação dos juízes corregedores da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Feliz Dia das Mulheres a todas as nossas trabalhadoras, servidoras e colegas do Poder Judiciário gaúcho. A participação da mulher no Judiciário gaúcho vem crescendo gradativamente nos últimos anos. Hoje, nós já representamos 50% da força de trabalho no âmbito da magistratura e mais de 60% nos quadros de pessoal, tanto quanto as servidoras, quanto estagiárias. Agora, algo que chama a atenção e que é muito importante é que cada vez mais as mulheres estão ocupando altos cargos na administração, em especial cargos de chefia, tanto que nesta atual gestão nós temos a primeira presidente eleita para atuar como no mais alto cargo da administração do nosso Tribunal de Justiça, o que para nós é motivo de muito orgulho. Valorosas mulheres, vitoriosas mulheres, prossigam nessa caminhada linda, galgando os lugares, os postos onde realmente queiram chegar. Capacidade não falta a nenhuma de nós. Foco, denodo, sejam muito felizes sempre. A luta é linda. Parabéns a todos. E estamos encerrando mais um Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas, é só acessar tjrs.jus.br ou o nosso canal no YouTube. Para acompanhar tudo o que acontece no Judiciário, nos siga nas redes sociais que aparecem aqui na tela. Ficamos por aqui. Na semana que vem estamos de volta e eu espero por você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho